E para nós é uma satisfação estar aqui na Carboniveco, fazendo um grande evento também aqui, colocando uma estrutura muito grande e mostrando como se faz empreendedorismo, como se leva para a sociedade no mercado, vendendo um produto de alta qualidade, com um padrão muito positivo e nós estamos muito felizes de estar participando dessa festa com vocês todos. Então a Carboniveco, que representa a marca Iveco em todo o estado de Santa Catarina, está muito feliz em poder aqui estar com clientes de toda a região do Alto Uruguai, nessa festa bonita. Valeu a pena a presença da Carboni. Hoje nós temos o caminhão Iveco e realmente o resultado que ele está dando para nós está sendo muito ótimo. Olha, está de parabéns a Iveco pelo desenvolvimento do caminhão. Eu acho que é uma marca em evolução, está ganhando muito espaço, especialmente pelo trabalho muito profissional da equipe Iveco Carboni de Concordia. Concordia merece esse evento. Parabenizar a Carboni e a Iveco pela festa. Muito boa! E aí And27 E aí E aí E aí E aí E aí E aí